O acabamento desses carros é muito foda, né, velho? É, fora do padrão, cara. Olha isso. E ainda mais esse que o seu, que é tipo bicolor, né? Tem duas cores de interior. Mano, olha o ronco disso aqui, velho. Animal, velho. Cara, eu montei umas réplicas de Workmaster S1, né? São... Veio lá de fora, são importadas. Nossa, animal essa roda. Foi... Pensa, uma suspensão da Tebão. Toda... É o Existe, hein? Tudo certinho, então é um bloco grande, com dois... Mais um bloco V3, né, que eles chamam. E aí, galera, o Malfift está no ar. Estamos aqui numa tarde de terça-feira, né? Terça-feira. Estou aqui com o meu amigo Pedrão. Fala aí, Bruna. Beleza? Beleza. Galera, é o seguinte. Pedrão tem um carro um pouco atípico aí. Na verdade, é um carro bem cobiçado aí da linha Vox. Os vagueiros adoram esse tipo de carro, né? É difícil de achar quando os caras mexem, né? É difícil ter esse em quantidade, assim. Sim. Com certeza. É um carro que a gente não vê muito na rua. E eu vou mostrar aqui, ó. Sem mais frescura. É um Passat CC. E detalhe interessante pra quem gosta dos carros racing aí, né? É o VR6, né? Por questão de nomenclatura, questão de publicidade, marketing no geral, né? Eles chamam de V6 porque a galera, se colocasse VR6 na tampa, não ia entender, né? Não ia nem nada. Mas aqui, basicamente, se trata de um VR6 das gerações mais novas, né? Não é igual àqueles Passats antigos, que eram 12 válvulas. Esse carro aqui já é 24 válvulas. Mas ainda se mantém aquela questão do cabeçote diferenciado. Vocês viram... Vou mostrar um pouco do carro antes de a gente dar um rolê. O que diferencia ele de um Passat normal também é essa questão da falta da coluna, né? Então o vidro sai junto aqui, né? Com a porta, sem a necessidade de ter uma coluna, né? Eu acho isso aqui muito legal. Dá um requinte bem bacana pro carro. De interior, não tem nem o que falar, né? Primeiro que o Pedrão é meio alto, né? Então já tô... Parece um... Ô Pedrão. Oi. Isso aqui tá parecendo a cama, velho. Ah, cara. Tem 1,92 de altura, velho. Não posso... Não tem como ser pequeno, né, velho? Não tem, velho. O carro tem um acabamento sensacional. Vou ligar. Pode só ligar no freio já. É. No freio aqui ele já... Não precisava da chave. Ah, é só apertar ele já... Dá pra você desligar ele tanto como que lésia ou como colocar a chave. Ah. Se você tirar a chave e se pisar no freio e ele vai ligar normal. Ah, entendi. Da hora. Então aqui... Puta, o acabamento desses carros é muito foda, né, velho? É, fora do padrão, cara. Olha isso. E ainda mais esse que o seu que é, tipo, bicolor, né? Tem duas cores de interior. É uma versãozinha chatinha de achar aí. Tem algum nome especial pra essa versão? É mais uma configuração que saiu... É mais uma configuração. Entendi. Não muda nada. É só estético. Tipo, ele é o R-Line. Aham. Só que não muda nada, tipo, é só estético. O R-Line, tipo, pra um Passat CC normal, muda só estético. Entendi. Só a parte... Só a fituridade estética. Essa tela, ela é original do carro ou ela foi instalada? Não, não. Foi instalada. O antigo dono colocou ela. E aí já veio junto, ela é tipo uma multimídia... Mais atualidade. É, mais avançada, né? Você consegue ter Waze, consegue ter Spotify, já tudo nela, já é meio tranquilo. Isso eu acho muito legal, porque esse carro aqui, ele é um carro 2013, né? Que você falou. 2013. Então, assim, os carros... Por mais que ele seja um carro muito bonito e tal, quando você fala da questão de tecnologia, de conectividade e tal, as telas originais, elas ficam devendo um pouco por questão da época, né? Que foi lançada. Não, a original não tem muita coisa. Ela tinha, acho que... Eu acho que nem o Bluetooth ela tinha na época. Ou seja, eu não... Eu posso estar errado, mas a maioria das coisas que eu sei, era muita coisa tipo de conexão, tipo, via P2, essas coisas tranquilas. E aí, quando você atualiza, fica muito melhor, né? Sim, com certeza. Então, aqui dá um tchan novo aí pro carro. Quando você fechar a porta, você vê que ela tem todos os... Ah, e inclusive ele mostra que na porta tá aberta tudo aqui. Sim, com todo o controle de ar. Se você mexer em todo o sistema de ar, não sei se vai funcionar agora, ele já mexe automaticamente. Puta, que legal. Então, além de você colocar uma tela customizada, ela ainda conecta com todo o sistema do carro, né? Sim, com todo o sistema do carro. Entendi. Muito bacana. Deixa eu só ler. Como é que faz pra ligar? Eu nem sei. Lindo no freio e agora aperta a chave. Aperta a chave aqui. Mano, olha o ronco disso aqui, velho. Animal, velho. Quantos quilômetros tu tá? 96 mil, parece que o carro tem 20. Não. Olha o interior do carro, velho. Tá novinho. O antigo dono cuidava bastante. Não tem o que falar, velho. Carro zerado. Nossa, animal, hein? É animal. Esse ronco é animal, cara. Tem o que falar. Pedrão, agora a cereja do bolo aqui, que o que faz diferenciar esse Passat CC dos demais é esse setup que foi montado no carro, né? O que que você montou aí? Cara, eu montei umas réplicas de Workmaster S1, né? Aham. São, veio lá de fora, são importadas. Nossa, animal essa roda. Foi uma longa demora aí pra chegar, né? Eu pedi, acho que, comprei as rodas, acho que em abril. Chegaram agora, tipo, no finalzinho de julho. Então, montei. Elas são todas atípicas. Atípicas pro mundo brasileiro, né? Sim, o mercado brasileiro aqui é bem difícil de ver. São talas 10 e meia traseira, 9 e meia dianteira. 10 e meia na traseira? 10 e meia. Ser arrojado mesmo, olha o que fica pra fora isso aqui, velho. Diz que já é um carro que tem uma caixa de roda larga, né? Não, mas é gigante. Tanto que ela comporta até mais, só que, tipo, já tava mais já. Já era o suficiente disso. Entendi. E de suspensão? Eu sei que tem suspensão a ar, mas vamos mostrar aí pra galera no porta-mão? O que que tem de suspensão? Suspensão é uma suspensão da Tebão. Toda... É o I-System, tudo certinho. Então, é um bloco grande com dois... Mais um bloco V3, né? Que eles chamam. Um cilindro grande, dois compressores. E tem todo o sistema do I-System normal. Então, tipo, ela tem controle de altura, todas essas coisas. Puta, que legal. É o que vale mais a pena, tipo... É caro, mas vale muito a pena, cara. Cara, e eu acho que vai muito também da montagem de quem faz, né? Porque olha que negócio bem montado, velho. Cara, sim. A montagem é a principal coisa, cara. Se você montar em qualquer lugar, você vai ter muito vazamento, Vai ter problema com a instalação, parando de funcionar. Então, se você for ter suspensão a ar, Procura um lugar muito bom pra montar pra você. Pra você ter uma confiança, porque não pode deixar na mão isso aí, não. Não, com certeza. É um negócio que acaba se tornando meio que crucial pro carro, né? Se você quer ter um carro rebaixado, de suspensão a ar, É obrigatório que esse carro funcione certinho. Pra vamos pôr, você socou o carro no chão e o negócio não funcionar de subir, Você já se fodeu, né? Você se forra, você se forra de ver bastante. O grande diferencial de suspensão a ar é uma boa oficina pra entrar pra você. Ou você que tá lá nesse caso, você tem a... Tem a know-how, né? O know-how de como fazer é saber certinho como montar, Só porque, cara, o grande problema de suspensão a ar no Brasil, Que agora tá mudando, tá crescendo bastante, É esse foco. A galera tinha muito preconceito de montagem ruim, E acabava vazando, Ou dando problema elétrico, Mas é só saber num lugar bom, Levar num lugar da hora pra montar, Que o problema ia ficar perfeito. Show! Mas caralho, Pedro, ficou animal. E levanta ele aí pra ver até onde ele chega de... Só pra galera entender, O que que ele pega de altura? A altura mais alta dele. Esse aqui é o máximo? Esse é o mais alto. Esse aqui é a versão valeta mesmo. Não, ele até fica horrível de andar, Você não pode andar assim. Aham. Porque ele fica bem ruim. Fica bem ruim pra você andar assim, ó. Ainda deu pra subir um pouquinho mais, mano. Nossa, fica bem alto, velho. É, isso aqui é pra você, tipo, entrar em casa, Pra você, tipo, acabar pegando uma garagem que vai pegar muito. Uma valeta, alguma coisa grande, né? É só pra você passar e ir andando devagarzinho. E a altura que você anda no dia a dia? Cara, a altura que eu ando é mais ou menos essa aqui, ó. Ela vai dar uma diferença se a gente tá, tipo, na guia. A gente tá, entendi. Mas é mais ou menos assim. É conservadora, pra, tipo, dá pra andar mais baixo. Só que eu quero conservar o carro, cara. Ah, pô. A força é uma da 10,5, vai pegar. Então, a gente tá sempre andando um pouquinho mais alto pra não ter esse problema. Não, com certeza. E outra, a gente que gosta de andar com o carro rebaixado, Seja carro assim, mais Sten, seja carro pra celeiro e etc. A gente sabe que, velho, por mais que a gente seja cuidadoso, Uma hora ou a outra aparece um buraco, alguma coisa que você não tá esperando e dá merda, né? Se você tivesse socado, então, é pior ainda. Ainda mais nas ruas do Brasil, né? Que a gente vai ver, toda esquina tem um buraco novo aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí, eu prefiro andar nessa altura mesmo. Nossa, animal. Abre o capô lá, só pra gente ver como é que é o cofre. E eu, particularmente, nunca vi o cofre do motor desse carro. Sempre tive curiosidade. Tá aí, ó. Ela tinha umas ceginhas. Diz v6 aqui, que quando eu peguei já tava quebrado, Aí eu tirei pra não deixar pendurando a metade aí dela. Entendi. Mas, pô, bem... Bem clean até, né? Bem clean. Tem espaço, porque tem muitos caras de turbina também, o CC. Tem um CC famoso, que... Que é turbinado, mas aí... Aí a brincadeira é... A brincadeira vira muito séria. Fora pra mim, pra mim já tá bom assim, velho. Entendi. Então, bora lá dar um rolê com a galera, pra ver como é que é. Vamos lá. Viu o que interessa? Vamos botar pra andar aqui. Bora. Então é isso, galera. Estamos chegando aqui na nossa pista de teste. Vestinha aqui... Todas as pistas de teste estão aqui, né? É. É que aqui, basicamente, a gente... Mano, esse carro não dá, velho. Olha isso. É isso que é normal, os caras saem da frente. É normal. Mano do céu, velho. Como é que você consegue conviver com o roubo desse carro, velho? Cara, eu não consigo. Eu vi isso que meu carro tá consumindo pra caralho, velho. Você tá triste, não importa o dia que você tá nervoso. Você vem, pega um cara nem esse daqui na frente, dá uma pisada e já vai, velho. Tem que fazer, velho. Mano, que carro, senhores, que carro. Puta que pariu. E só por curiosidade. Curiosidade, né? Porque quem tem um carro desse, obviamente, escolheu não se importando com isso. Não é porque... Eu não vou dizer que ele é rico nem nada. Mas cada um investe o dinheiro da forma que quer. Então, por exemplo, ele comprou esse carro sabendo que é um carro que bebia, mas ele prefere investir com isso do que gastar com outra coisa. E quanto que faz um carro desse na cidade? Cara, na cidade, andando no meu jeito de andar, que às vezes pisando, voltando, tá fazendo 5. 5. E se fosse pegar uma estradinha de boa, por exemplo, já pegou já? Já, já. Ele fez 10.7, cara. 10.7? Puta, mano. Vocês têm noção? Quanto que deve pesar um carro desse? Uns 1.700 quilos, mais ou menos? Cara, não sei te falar, mas deve ser por dentro. Deve ser em torno de uns 1.700 quilos. Depois a gente põe aí na descrição qual que é o peso desse carro. Porque, mano, o Passat, por exemplo, o Jetta G é um carro que deve pesar uns 1.400, 1.450, até 1.500. O Passat é maior, mais largo, é tudo mais, né? Ainda mais o Passat CC, né? Que é maior ainda que o Passat normal. Então, naturalmente, esse carro é muito pesado. VR6, 300 cavalos, 4x4. Então, cara, tá excelente. Vou fazer quase 11 na estrada. Tá perfeito, cara. Meu antigo carro, ele fazia mais ou menos isso. E... Beleza. Também era um carro que consumia e tal, mas quando eu pegava a estrada, ele fazia 12. E na cidade fazia 6, então, pra mim, tá tranquilo. Tá, tipo, tá dentro do padrão que eu tinha. Não, tá ótimo. E se não é um carro também que você roda tanto, você usa esse carro no dia a dia, né? É o carro do dia a dia. Mas você roda bastante pra ir pro trabalho, por exemplo? Cara, não. Eu rodo, tipo... Eu acho que não chega a dar, tipo, 100, 7 km aí. Ah, então tá de boa. Porque, às vezes, é um carro que você roda 30, 40 km pra ir no trabalho e voltar. Aí pesa mais, mas assim... Quando eu peguei esse carro, logo depois me mandaram pra um trabalho, numa loja, que era lá no Morumbi. Eu trabalhei um dia, saindo da minha casa e indo até o Morumbi. Eu gastei um quarto. Aí eu liguei pra amigo meu que mora lá perto, ele tá morando sozinho. Eu falei, mano, me deixa ficar aí uma semana, que é a semana que eu vou trabalhar nessa loja, porque não tinha condição. Foi um quarto, um dia. Eu fui aí pra voltar. Nossa, aí vai ser pesado. Mano, bom coisa desse carro, velho. É uma pena que a gente não tá com um microfone pra colocar lá no escape, mas, velho, é absurdo o que ronda. Mano, e o que é confortável a suspensão? Cara, você tá vendo, eu não sou nem... Mano... Papo de dor, não. É, não, é então, porque assim, eu particularmente nunca tive experiência com um carro de suspensão a ar. Até você falou, mano, deve ser a primeira vez que você anda num carro de suspensão a ar. E realmente é. Se teve algum outro, eu não lembro. Pode ir fazer, ó. É, eu vou fazer um monte aqui. Então, assim, é... Porra, é muito melhor do que eu imaginava, porque eu imaginava que carro suspensão a mar, era tipo, o carro pulando, sei lá, eu não achava que tinha um negócio legal. Mas eu também sei que ao longo do tempo, os fabricantes, mano, melhoraram absurdamente, né, o produto. Tanto que tem muita gente, até bom em si, e outras marcas também exportam bastante coisa pra fora hoje. Bolsa, essas coisas também estão usadas tudo lá fora. Então o Brasil tá virando referência, querendo ou não, né? Só que, é assim, a parte foi que a gente comentou antes. O importante é você, tipo, levar num lugar bom pra, tipo, te dar um trabalho decente, refazer o amostrador do jeito que você quer andar, ou calcular a altura certinha, pro carro ficar desse jeito, tipo... Entendi. Porque se você deixar o carro muito baixo ou muito alto, meu, ele fica inviável de andar, ele fica, tipo, pulando, fica desconfortável. Entendi. Então você tem que saber, tem que fazer certinho, senão dá errado. Entendi. Então boa parte, né, do trabalho da suspensão, eu diria 50%, é o mérito de quem instalou também, né? Sim. Porque não adianta você ter um puta equipamento legal, o cara instalar tudo errado, calcular tudo errado, que vai dar errado. Não, vai dar errado. Tanto que o cara que instalou pra mim foi o Léo, lá da LS, cara, não tem nem o que falar, ele já instalou três carros meus de suspensão que eu troquei, é onde eu indico, é onde eu faço meu trampo, porque não tem o que fazer, cara. Você tem que saber fazer. Tá na descrição aí o contato aí do lugar que foi instalado, pra quem quiser, né, quem tiver a intenção de fazer um serviço como esse, num carro como esse, né? Não vão esperar também um serviço barato, porque serviço bom tem o seu preço, é o preço justo. Então, quem quiser, entra em contato aí. Mas, porra, até então, gostei pra caralho, velho. Cara, é muito bom, velho. Primeiro, do carro, né, porque, velho, passar de CC não tem o que falar, galera, isso aqui é realmente um carro, pra galera que fala, pô, mano, eu quero ter um carro, sei lá, um carro top, executivo pro dia-a-dia e tal, que não sei o que. Cara, quanto que será que é uma tabela FIP desse carro, por exemplo? Não quanto você venderia, mas quanto seria a tabela FIP? A tabela FIP, se não me engano, é que subiu os preços aí agora, eu acho que tá 94, 95, não sei, certinho. Então, pra vocês terem uma noção, saiu uma notícia recentemente, que o Gol, ele teve mais um reajuste dos 300 milhões de reajustes que ele teve, e o Voyage, que também é óbvio, é o sedã e cobra um pouco mais, passou dos 90 mil reais, você pagaria 90 mil reais num Voyage como aquele, ou você pagaria 95 mil reais num carro desse? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, não tem o que falar, o carro é excelente. Eu sempre tive muita curiosidade de andar num Passat CC, sempre admirei bastante, muito por conta do conjunto mecânico também, porque além de ser um carro sedã confortável, enfim, tem tudo do bom e do melhor aqui de tecnologia, também é um carro que tem uma mecânica diferenciada, né? O Passat normal, pra esse, existe uma diferença. Tudo bem, nos novos modelos, o Passat CC já passou a ser TSI também, que eu não entendi muito bem, inclusive, qual que foi a sacada. Cara, eu não sei te falar, eu sei que nos Estados Unidos, bastante, tem muitos dessa versão, desse CC aqui, igual a esse. TSI também? Já é TSI, caramba. Eu não sei te falar se eles são 4x4 também, eu acho que eles são só 4x2, os TSI, mas, né? Eu não consegui entender, porque assim, pra mim, a cereja do bolo do CC era justamente o VR6, 4x4 e tal. E aí, quando eles lançaram a nova versão do CC, ficou bonito também, não dá pra dizer que não ficou legal, mas assim, tiraram isso. Aí eu falei, pô, perdeu um pouco do sentido de ser um carro diferenciado, né? Ah, foi aquele, eu acho que tem muito a ver com o down size, que tá acontecendo direto, né? Tipo, com as montadoras diminuindo a diferença, tipo, montando carros turbos do que montando carros com motor grande. Não tem muito pra onde correr. Galera, eu tive uma ideia um pouco inteligente, que a gente precisava fazer um launch control, né? E já vamos fazer numa rodovia que é 110km por hora, pra ver. Vamos só esperar que o trânsito dá uma, da liberada a gente faz. Já deu 110km da via, já. Mano, é muito forte, velho. Tem a impressão de que você fica, tipo, sempre... Mano, é um carro aspirado e você fica sempre dando, tipo, aquela colada no banco. Sim. E o que é mais interessante também, é que assim, dá aquela colada no banco, mas quem anda em carro turbo sabe que tem aquela pegada maior. Aí você fala, ah, pode ser que não tá andando tanto, mas onde você olha o painel, você fala, eita, pô, já tá muito rápido. E é um carro também que ele não... Ele é feito pra autoestrada, autopista, autoban, enfim, as rodovias lá da Europa. Então, se você tá 150, 160, você olha assim e fala, mano, tá de morra. Tá tranquilo, se você tá com o carro na mão, tô todo suave. Muito legal, velho. É, tem que ter um pouco de cabeça pra brincar com esses brinquedinhos aqui, velho. Que difícil, velho. Puta, da hora demais, velho. Bom, galera, então é isso aí. Esse é um vídeo um pouco diferente, a gente já tinha feito um vídeo nesse estilo com o gol do Lucato. A gente vai tentar trazer mais vídeos nesse estilo. Vídeo mais cru, aquela questão do vlog, né, vamos mostrar o carro, mostrar os detalhes do carro, do carro, do modelo em si, também mostrar o que o dono fez, como o Pedrão fez a suspensão, roda e etc, aqui no carro. Pedrão, muito obrigado pelo rolê. Tamo junto, cara. Porra, show de bola o rolê aqui. Com certeza, mano. Aí se encontra, quando a gente tiver mais coisas aí pra gravar com carros, com suspensão, a área e etc, provavelmente a gente vai usar a vitrine aqui do Passatio pra trazer mais conteúdo pra vocês. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva. Se você quer ver mais vídeos como esse, vídeo mais cru, vídeo que mostra, assim, a realidade mesmo, sem nada muito editado, vai ser um negócio bem dia a dia, deixa aí nos comentários o que vocês acham e vamos pro próximo. Valeu, galera. One Fifty é nóis. Fui!